Atacante de 23 anos deve sair do Atlético de Madrid ao Wolverhampton, porém, em caso de venda em definitivo, renderá dinheiro ao Coritiba, seu clube formador. Acabada a Copa do Mundo do Catar, as ações retornam nas principais ligas da Europa. Na Premier League, a expectativa é de novo reforço no Wolverhampton. O brasileiro Matheus Cunha, revelado no Coritiba e que vinha cotado para ir ao Mundial com Tite, vai trocar o Atlético de Madrid pelo clube inglês, hoje lanterna da Premier League. O negócio inicialmente será por empréstimo a partir de janeiro. De acordo com o colega italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências no mercado da bola, Atleti e os Wolves preparam os documentos do negócio, empréstimo com obrigação de compra, em cláusula estipulada entre 40 e 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais na cotação atual. Aos 23 anos, Matheus Cunha vinha embaixo no Atlético de Madrid, preterido por Diego Simeone. Em 17 jogos nesta temporada, o brasileiro distribuiu apenas duas assistências e não marcou nenhum gol. Ao mesmo tempo, o atacante foi ofuscado pela ascensão de Griezmann, Morata e Ângel Correia. Matheus chegou ao Coritiba aos 14 anos e ficou no alto da glória até 2017, quando foi vendido ao Sion, da Suíça, por R$ 700 mil, por 85% dos seus direitos econômicos. A transação foi efetuada para o Coritiba comprar os direitos de Matheus Galdezani. Em 2018, o Coritiba vendeu os 15% restantes por 1,2 milhão de euros. Como clube formador do atacante, o Coritiba tem direito a 2% do valor de vendas futuras do Pia. Se o Wolverhampton concluir a compra por 50 milhões de euros, na melhor da hipótese, os cofres do Couto Pereira receberiam R$ 5,5 milhões na transação.